Essa música é de minha autoria E de Tony Barbosa O título da música é Cabeça Quente É pra todos meus amigos do Facebook e do Zap Ao vivo Até hoje eu não consigo entender Porque você se afastou de mim Fiquei sabendo pela boca das pessoas Que você não iria mais voltar E o motivo eu já sei porquê Foram falar ao de mim pra você E você com sua cabeça quente Foi embora sem nada me dizer E você com sua cabeça quente Foi embora sem nada me dizer Esse alguém não tem coração Esse alguém não causou o que amou Se soubesse não teria destruído Nosso romance nem tampouco nosso amor Se soubesse não teria destruído Tanto romance nem tampouco nosso amor É isso aí gente Então vai pro cabeça dos outros Quem não dá pro cabeça dos outros é pior Termina sofrendo É verdade Até hoje eu não consigo entender Por que você se afastou de mim Fiquei sabendo pela boca das pessoas E você não iria mais voltar E o motivo eu já sei porquê Foram falar ao de mim pra você E você com sua cabeça quente Foi embora sem nada me dizer E você com sua cabeça quente Foi embora sem nada me dizer Esse alguém não tem coração Esse alguém não causou o que amou Se soubesse não teria destruído Nosso romance nem tampouco nosso amor Se soubesse não teria destruído Nosso romance nem tampouco nosso amor É isso aí gente Um breca Esse é o sujeito Eu conto meus sentimentos E o seu também Doa quem quem doer Cabeça quente, títulos da lula Adorei, títulos da clara E o meu amigo Tony Barbosa Cabeça quente, títulos da lula